Minha obra concluída! Valeu Loucos por Dry Golf! Uhul! Mais uma vez estou aqui para apresentar meu painel concluído, obra concluída, da minha autoria, agradeço aí a Adalberto Laroque, foi meu professor, amigo, tirou todas as dúvidas, vale a pena investir, vale a pena fazer o curso de Dry Golf online, porque você aprende, você só não aprende, se você não quiser, Loucos por Dry Golf, meu painel, Deus abençoe cada dia mais, quero que Deus abençoe cada dia mais esse professor, esse amigo, esse cara que tira todas as suas dúvidas, que agradecer de coração todos aqueles que fazem parte de Loucos por Dry Golf! Valeu!